Final da reunião, final da reunião, aqui na casa da mandorca, aqui ó quantidade enorme de músicos, 23 músicos hoje, Deus preparou, olha a coisa mais linda, na tarde, terminando. Finalzida, na reunião. A mandorca preparou, os músicos, a coisa maravilhosa. Ministério Peso aqui, maravilhoso. Ministério Peso aqui, maravilhoso. Ministério Peso aqui, maravilhoso. Ministério Peso aqui, maravilhoso. Ministério Presente Organista Glória a Deus climate arbeite Maravilhым Música 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 Música